Maria era uma menina que tinha um lindo coração, não gostava de ver tristezas e já queria encontrar solução. Gostava das pessoas e de conhecer a região. Em cada passeio que fazia, sempre realizava uma boa ação. Esse trecho que você acabou de ouvir faz parte desse livro infantil aqui, ó, O Sonho, que foi o primeiro livro da Elisabeth, que é professora e escritora. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a obra dela. Olha, de uma brincadeira com as palavras, eu descobri que eu tinha esse dom de fazer o texto com rimas. E comecei a escrever e gostei. E hoje já tenho várias escritas arquivadas também lá na minha casa. Então, você falou uma característica bem importante da sua obra, que é a questão da rima, né? Torna a história muito mais divertida, né? E a rima também traz essa... é meio cantada, né? A gente lê cantando. Isso também chama a atenção das crianças, né? E facilita a escrita. A gente percebe que as crianças gostam muito. Inclusive, já foram feitos trabalhos, né? Na escola onde eu leciono, sobre esses livros. E as crianças amaram, já até decoraram minhas poesias. Você falou que tem, além desses que você publicou, você também tem obras que estão guardadas, né? Mas explica para o pessoal de casa, quais são essas primeiras obras que você acabou de lançar. Fora este, o sonho. Eu tenho este, saudade. Este, melhores amigas. Este, coisas para se pensar. E este, vida de cão. Ai, cada um deles traz uma característica diferente. Este aqui fala da saudade que as avós têm dos netos que moram longe. Ela tem uma saudade de um bisneto, na verdade. Ela vê um presente que ela ganha, ela lembra dele com amor. Essas melhores amigas aqui são duas irmãzinhas, né? É um segredo do livrinho, que são duas irmãs, que elas têm os momentos de discussões, como todos os irmãos, mas que, na verdade, elas se amam. Esse, coisas para se pensar, é um livro bastante, assim, faz as pessoas refletir sobre muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Desperdício, deixar alimentos, desperdício de água, de luz, né? Material escolar, então, assim, é um menininho muito preocupado com as coisas do mundo, esse aqui. E esse, vida de cão, é porque todo mundo tem um cãozinho em casa. Que tem saudade quando a gente sai de casa, que fica feliz quando a gente retorna, né? É um cãozinho bonzinho, mas que ele não quer ser preso. A única coisa que ele fala é que não é para amarrar ele, que ele não gosta. Ô, professora, né? Você como professora, escritora, fala para a gente. Esse tipo de linguagem, né, esse tipo de leitura, facilita o interesse das crianças aí por ler, né, e adquirir um livro? Eu acho que ainda quando ele é uma poesia infantil, eu acredito que eles preferem mais ainda esse tipo de texto. E desenvolve esse gosto em rimar as palavras, em querer também fazer um texto rimando. Ele sente esse interesse. É bem bacana. E fala para a população, para quem quiser adquirir esses livros, como que faz? Como que faz para conseguir, né, ter contato com esse tipo de leitura aqui, professora? A princípio eu estou ainda na escola, né, até não entrar de férias. A gente está lá até semana que vem. Eu trabalho na Escola Maria do Carmo, próximo ao CCI. Também tenho meu celular, que eu posso deixar para você agora. 99929-3183. E vale a pena comprar, né, lembrando para o pessoal de casa, né, que na verdade quando a gente compra um livro, a gente não está gastando. A gente está, na verdade, investindo aí, né. Isso mesmo. É um investimento para todo mundo, porque é um livro que dá para a família esse aqui. Não é assim uma historinha tão infantil, de bebezinho, mas ele vai entender, a criança pequena vai entender. E os maiores de 10, 11 anos também vão gostar da história. E os maiores de 10, 11 anos também vão gostar da história.